Olá, amigos do canal, meu nome é Sofía e este é o canal Vida de Campo na Prática. Hoje vamos fazer o Bolo do Sebastião que está de aniversário. Hoje é o dia do aniversário do Sebastião e eu estou muito feliz, muito contenta, muito alegre, emocionada por o aniversário do Sebastião. Sebastião é meu filho de 5 anos, ele tem 4 anos e está cumplindo 5 anos e estou muito feliz. Sebastião é uma criança muito tremenda, muito criativa, é muito esplêndido, muito aberto e ele gosta muito de falar. Sebastião é o primeiro mais tremendo dos 3, vamos ver como vai ser Alexia, mas Sebastião é um dos mais tremendos. Logo continua Giorgia e Jordani é o mais tranquilo, o mais paciente, o mais amável, coisas assim. Sebastião e Giorgia são mais elétricos, mais espontâneos, Jordani é mais tranquilo. E venga Sebastião, vamos para que fale para os amigos do canal, quantos anos tu vas a cumplir? 5! Vas a cumplir 5 anos, e como te sientes? Bien! Bien! Ok! Eu venho do canal e temos um que não funciona e outro que não funciona. Ganaram de presente, dois telefones, celulares, para eles fazer lives para vocês, lives para vocês. Eu vou fazer dois bolos para o aniversário de Sebastião. Vai fazer, seu receio vai ser de chocolate, de dulce de leite roxo, dulce de leite vermelho, um color assim, vocês vão saber. E vou também colocar um manjar para adornar a torta. Sebastião quer uma guitarra, verdade? Que color queres tu guitarra? Azul, e já me la compraron. Ah, já le compraron a guitarra, mas tu queres uma guitarra dibujada aqui na torta, verdade? E vou fazer os bolos dele, e vocês podem imaginar a emoção das crianças, do Jordani, da Georgia, de Ale, de todos nós aqui. Porque cada coisa, por mínima que seja, aqui é uma grande felicidade. E sempre queremos compartilhar com todos vocês, nos alegria, bom, tudo o que acontece aqui na família, na vida de campo, na prática, aqui na montaña, longe de tudo. Más que pura felicidade, pura alegria e pura gratidão por todos. E vou começar aqui com os bolos para rechear os. Ok. Olá, Alexia, como estás? Como está, meu bebe? Ah, que niña más linda, diga. Olá, amigos do canal. Con la manita, vamos. Con la manita, eso. Oh, muito bem. Um bebe. Eh, que linda. E onde está a sua outra mão? Onde está? Vamos a ver, onde está a outra mão de Alexia? Acá está. Olá, diga, olá. Olá, assim, olá. Olá, uma sonrisa para mamãe. Ei, babiona. Está puro babiándose. Ai, que pasa? Uma sonrisa, sonrisa. Eu sou uma princesa, mamãe. Ui, que pasa? Ui, ui, que está pasando? Sonrisa, sonrisa. Ei, sonrisa. Ah, muito bem. E vocês estão emocionados com o aniversário de Sebastião? Eu vou fazer um aniversário de Sebastião. Aniversário de Sebastião. Eu vou fazer um aniversário de Sebastião. E a Sebastião está aqui conosco. E vocês estão felizes? E vai dormir com nós todos. Vai dormir com nós. Que bacana, verdade? Ajá. Sebastião. O que é o que mais te gosta do bolo? Me gosta da torta de quina, com o que você quer, amigos, no canal. Ah. E minha torta vai ser de minha santa a sua de esta. Ah, ok, ok. Minha torta será... Com o que é o sabor? Os amigos do canal vão escolher o sabor de sua torta. Ajá. Ah, que bacana. E a Sebastião vai ser de chocolate, de sabor a piña e de sabor a naranja. Verdad? E a minha? A minha? A sua depois pensamos quando seja o dia, ok? Ajá. Bom, den um beijo para os amigos do canal e digam, hola, amigos do canal. Olá, amigos do canal. Os amamos muito. Os amamos muito. O sabor que lhe vou dizer é um secreto. É um secreto. É um secreto. É um secreto. É um sabor que é de um chocolate verde. Sim. Ui, que secreto. E cuéntenme, vocês. Diga... Diga... Ah, e vocês estão no meu coração. Isso. Muito bem. Estou começando a partir a torta em três partes para poder colocarle seu recheio. E o som do som do som da velocidade para poder� E o som do gelar que vocês escutam é aqui... Mi princesita despierta ainda. O que é que aconteceu, meu amor? O que é? E já está listo para tirar. Agora vou sacar outra parte para poder colocar três recheios. Já aqui estou recheando a primeira capa de um mangá. Agora vou colocar outra capa e vou colocarle... Uma... Leche com açúcar para que ela fique bem molada. Agora vou colocar a primeira capa de um mangá. E agora vou colocarle um pouco de chocolate. Esta capa vai ser de chocolate. Esta capa vai ser de chocolate. E a cobertura vai ser de manjar de piña. E assim mesmo vou colocar a outra capa aqui. E vai ficando a torta. Aqui vou mostrar para vocês como vai ficar a torta. A torta vai ficar assim. Como esta. Esta capa tem uma capa de chocolate, de manjar de piña. Uma de chocolate e outra de manjar de piña. E outra de manjar de piña. Aqui posiblemente le haga algo de chocolate e assim vai ficar. E agora vou colocar a outra capa. E agora vou colocar a outra capa. E todos estes pedazos que van ficando aqui. Os vou usar para fazer uma guitarra para Sebastião que ele pediu. Vamos ver como fica. Tenho que enderezarla um pouco. Agora sim. E assim. O que é isso aqui? O que é leite com um pouco de açúcar. Leite hervida com um pouco de açúcar para molhar ela e fique bem molhadinha, bem saborosa, gostosa. Agora vou colocarle o manjar de piña. O Sebastião pediu para que eu fizese uma guitarra para ele e estou fazendo a guitarra. O que vocês estão achando? Como está ficando essa guitarra? Podem falar. Já pronta a torta. A torta, o bolo do Sebastião, ainda faltou um pouco de arrumar a guitarra, mas já é hora de dormir. Vamos descansar, mas já estão prontas e estão muito deliciosas. Bolos simples, mas que foram feitos com muito amor. E isso é o mais importante. O amor por seus filhos, o amor por a família, amor por todas as pessoas que se rodean. E isso é o mais importante. Boa tarde para todos vocês. Um grande abraço para todos. Tchau. E aqui finalizei o bolo do Sebastião. Aqui estão os bolos. Bolos simples, mas com muito amor e estou muito feliz por ele que hoje está de cumpleaños. Tchau. Um grande abraço para todos vocês. Feliz tarde.